Ele participou de duplas espetaculares no futebol brasileiro. Na Ponte Preta com o Polozzi. Na Copa de 78 na Argentina com o Amaral. Ele na Ponte Amaral no Guarani. Na Copa de 82 jogou ao lado de Luizinho do Atlético Mineiro. No São Paulo, ele e Dario Pereira. Puxa vida, que carreira espetacular a do zagueiro Oscar, nosso convidado desta terça-feira, dia 2 de junho, no UOL, às 2 da tarde. Não perca. Não é isso, Rodrigo? É isso sim, João. O Oscar jogou três Copas do Mundo. 78 e 82, como você disse aí. Jogou 86 também. Ficou no banco, mas estava ali no plantel. Foi um dos primeiros jogadores brasileiros a jogarem no futebol japonês. Também jogou no futebol norte-americano, no Cosmos. Time que jogou o Pelé, o Carlos Alberto Torres e tantos outros. Olha, tem muita, mas muita história para contar. Oscar, às 2 da tarde, ao vivo, no UOL. Os canalhas, você não pode perder.